Então, temos aqui um gráfico e este gráfico tem aqui um eixo, nós chamamos o eixo dos x e tem aqui um eixo que representa o eixo dos y. Estes pontos aqui definem uma certa função. Nós dizemos que y é função de x. Podemos dizer que, por exemplo, que y é igual a h de x. Este h é este h aqui, é o nome da nossa função. A primeira vez que nós olhamos assim para esta anotação, isto pode parecer um pouco intimidante, mas não é assim tão complicado. Então, isto aqui é a nossa função h. E o que é uma função? Bem, uma função é algo que a cada x faz corresponder. E agora vou pôr aqui uma caixa, uma espécie de máquina, que eu vou chamar h. Esta é a nossa função. Ela a cada x faz corresponder um y. Nós chamamos este x o objeto e este y a imagem. E este x e este y podem ser substituídos por valores concretos. Então, vamos ver um exemplo. Por exemplo, imaginem que eu vos perguntava quanto é que vale h de 4. Ou seja, se o x for 4, quanto é que vai valer o y? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Vejam se conseguem aqui, a partir deste gráfico, ver quanto é que vale o h de 4. Qual é que é a imagem do objeto 4? Então, o que é que nós temos? Bom, nós temos aqui um x igual a 4. Podemos colocar aqui x igual a 4. E o que nos devemos perguntar é, esta função aqui, esta função aqui, transforma o 4 em quê? Transforma este x em que valor de y? Bem, e podemos obter esta informação aqui neste gráfico. O que é que nós temos de fazer? Temos de procurar aqui o 4, aqui neste eixo, está aqui. E agora, este ponto aqui indica que, a este objeto, nós fazemos corresponder esta imagem. Fazemos corresponder este valor de y, ou seja, y igual a 3. Então, dizemos que h de 4 é igual a 3. A este objeto, nós fazemos corresponder esta imagem, através desta função, que se chama h. Vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que nós queríamos saber quanto é que é h de 0. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Então, temos aqui o 0. Este aqui é o nosso valor de x. E nós perguntamos, ao valor x igual a 0, corresponde que valor de y? Então, nós vamos aqui, procuramos aqui o 0, aqui neste eixo, do eixo dos x. E depois, vemos onde é que está a pinta. Está aqui. Está aqui no 4. Então, ao 0, ao x igual a 0, faz corresponder o y igual a 4. h de 0 é igual a 4. E já está. E uma coisa que devemos ter em atenção é o seguinte. Imaginem que nós tínhamos aqui um ponto. Se nós tivéssemos aqui um ponto, então tínhamos um problema. Porque imaginem que nos perguntavam, quanto é que vale h de 6? Então, nós tínhamos aqui um problema, porque, por um lado, este ponto indica que ao 6 deve corresponder o 1. Por outro lado, este ponto indicaria que ao 6 deve corresponder o 3. Então, nós teríamos aqui um valor de x que correspondia a dois valores de y. E isso não pode acontecer. Se, de facto, houvesse aqui um ponto, então isto não seria uma representação gráfica de uma função. Vamos ver outra situação. Imaginem que, não sei, que aqui tinham um ponto. Então, isto sim não é um problema. Nós podemos perguntar-nos, quanto é que vale h de menos 4? Bom, e nós vamos aqui ver. h de menos 4 vai valer 2. Ao x igual a menos 4, corresponde o y igual a 2. E agora, podíamos perguntar-nos também, quanto é que vale o h de 2? Bom, o h de 2, aqui segundo este gráfico, é igual a 2. Ou seja, ao x igual a 2, também corresponde o y igual a 2. E isto não é um problema. Ou seja, é possível ter dois valores de x diferente que correspondem ao mesmo y. Aqui temos x igual a menos 4 e x igual a 2. São dois objetos diferentes que correspondem à mesma imagem. E isso é possível. O que não é possível é ter aqui um valor de x que corresponde a dois y diferentes. Então, este gráfico aqui, com este ponto ou sem este ponto, de facto, define uma função. E aí Obrigado.